E olha, deve ser ouvida hoje pelo juiz da Vara da Infância e Juventude, a mãe do bebê que estava abandonado em uma calçada em Rio Preto. O caso foi na madrugada da última segunda-feira no bairro Alto Rio Preto, zona oeste da cidade. A mãe foi ouvida ontem na Delegacia de Defesa da Mulher. Ela chegou com o rosto coberto e estava acompanhada de uma investigadora. Nem ela, nem o advogado quiseram falar com a imprensa. Bom, segundo informações da polícia, a mulher já tem três filhos e foi abandonada pelo pai do menino. A criança, de aproximadamente 15 dias, estava em um bebê conforto ao lado de uma lixeira. Bom, como a mãe foi encontrada, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, informou que o bebê não vai mais ser incluído no cadastro de adoção. Depois de ouvir a mãe, a justiça vai decidir se a criança será devolvida ou encaminhada para algum parente. Por enquanto, o bebê está em um abrigo.